Você é um mecena da arte, da cultura, da nossa sociedade. Você é um pioneiro, revolucionário. E é muito interessante a gente perceber que já tem tantos anos e com adesão cada vez maior, pessoas de qualidade, interessadas no conhecimento, uma troca muito rica. Realmente uma oportunidade para a nossa cidade de juntar arte, ciência, filosofia, cultura para que nós possamos crescer, aprender, agregar, transcender. E é uma honra poder fazer parte desse time. Realmente é muito bom saber que eu não estou só hoje. Estou aqui com vocês, com essa plateia para lá de bem. É muito bom saber que eu não estou só. Que com muita honra e com muito desafio, eu faço parte do time dos Galácticos, escalado pelo grande treinador, professor Garrido. Fazer parte de um time, não estar só, é maravilhoso. Mas, meus queridos e minhas queridas, estar só também não pode ser maravilhoso. Tem momentos que estar só é estratégico, é essencial. Cá para nós, estar só na hora de dormir é um bom negócio. Concorda comigo? Concorda comigo? Estar só na hora de estudar para aquele concurso público é um bom negócio. Estar só na hora de refletir sobre sua vida, tomar algumas decisões, fazer algumas compras, é estratégico, porque às vezes sair de galera para fazer compras não é um bom negócio. Cada um na opinião, você fica doidinha, compra tudo, se enrola, bota no cartão e depois vai ter que pagar os juros. Tem momentos na vida que estar só é espetacular. Infelizmente, vemos o mundo, a nossa sociedade baiana, onde baiana não nasce, baiana estreia, que considera que solitude, estar só, é algo negativo, destrutivo, que deve ser eliminado o mais rápido possível. Você vai para o cinema com quem? Sozinho. Coitado, está deprimido. Você vai tirar férias? Vou. Vai viajar? Vou. Para onde? Vou para a Europa. Que legal. Com quem? Sozinho. Sozinho. Como se para a gente, presta atenção, ser precisasse obrigatoriamente do outro e de um outro que avalize, um outro que dê legitimidade a quem você quer ser. Meus queridos, minhas queridas, eu quero relativizar o conceito de estar só. Porque se tem aspectos negativos da solidão, existem aspectos maravilhosos e saudáveis da solitude. Primeiro, temos que levar em consideração a dimensão qualitativa. Afinal de contas, o que é estar só? Porque muitas vezes estamos numa multidão, estamos efetivamente sozinhos. Muitas vezes estamos num estádio de futebol, com milhares de pessoas. Não é o barradão, porque sempre está vazio. Não é o barradão, mas é o barradão. Não é o barradão. Não é o barradão. Não é o barradão. Você está lá com uma multidão, mas está sozinho. Outras vezes você está só, mas está preenchido na alma. Quantos de nós estamos fazendo aquela prova no concurso? Você e a prova, mas sabe que sua família está olhando. Sua família está torcendo. Sua família participou nessa jornada. Aquele é o momento meu, mas eu não estou sozinho. Quando eu consigo perceber essas nuances, a minha vida tem muito mais sentido. Eu sou capaz de tomar decisões muito mais saudáveis e harmoniosas. Esse é o desafio das nossas vidas. Nos posicionarmos de uma maneira construtiva. Às vezes estamos com muita gente ao redor, mas não tem sentido. Às vezes temos muita gente e estamos sozinhos. Mas tem muito mais valor agregado. Afinal de contas, qual é o nível saudável e o nível patológico do estar só? Temos um problema. Quando estamos sós, porque estamos deprimidos, baixa autoestima, inseguros, incapazes de acreditar que somos potencialmente amados, isso é um problema. Mas, às vezes, nós também temos um lado patológico do estar sempre com gente ao redor. Porque eu queria uma relação de dependência. Se não tiver gente do lado, não está compensando, não está valendo a pena. Quando os casais estão em crise, não conseguem confrontar essa sua crise e só conseguem sair de turma. Tem mulher, eu tenho paciência que tem reclamo. Não sei o que acontece, meu namorado só quer sair de turma. Eu quero sair só com ele para a gente. Vamos chamar fulano, fulano, fulano. Parece que nunca tem espaço só para nós dois. Parece que quando ficamos nós dois, a gente se confronta com uma verdade que é intolerável. E ficamos de maneira patológica, sistematicamente, dependendo de um entorno que serve muito mais para ofuscar uma essência de uma verdade que não é tão confortável. Então, às vezes, a gente estar sozinho pode expressar alguma dimensão patológica. Insegurança, baixa autoestima, falta de amor próprio. Estou com um paciente agora que está deprimido. Se isolou dos seus amigos, se afastou de todo mundo, ninguém consegue falar com ele, todo mundo insiste, vai visitar, bate na porta, a namorada fala com a filha, mas ele ejeita. Perigo, risco, sofrimento, sintoma. Temos um problema. Mas, muitas vezes, existe a dimensão saudável do estar só. Momento de autodesenvolvimento, criatividade, aprendizagem, fazer o caminho de Santiago. Fazer o retiro do silêncio, do mosteiro de São Bento. Já pensou que, beleza, querido ficar três dias de boca fechada no retiro do silêncio? Você, consigo mesmo, meditando, orando. Existem oportunidades de desenvolvimento que estão vinculadas ao estar só. Assim como existem oportunidades de crescimento quando estamos com muita gente, quando a gente se diverte. O parâmetro é em que contexto estar só me incomoda? Em que contexto estar com muita gente me incomoda? Em que contexto estar só agrega? Em que contexto estar com muita gente agrega? A liberdade é que vai ser o grande diferencial. É minha escolha ou é algo que é imposto para mim? Muitas vezes, por uma realidade externa, perversa, complicada, individualista, competitiva, no mundo de consumo, mas outras vezes é a minha própria postura, é a minha própria forma de lidar com as relações que acabam, muitas vezes, afastando as pessoas, criando conflitos, muita cobrança, muita exigência no mundo, sufoca. As pessoas se afastam. Será que tem um carmo, uma maldição comigo ou será que é a minha forma de lidar com a vida que acaba gerando um ciclo vicioso de sofrimento e de solidão? Meus queridos, é fundamental que a gente leve em consideração. O que é que eu faço com a minha solidão? Como é que eu lido com a minha solidão? Como é que eu lido quando eu estou só? Queixa, angústia, mais isolamento, auto-piedade ou assertividade, criatividade, ousadia, novas atitudes. Tem um filme maravilhoso que mostra isso, O Náufra, não sei quem já assistiu. O personagem de Tom Hanks, ele trabalha na FedEx, o Orca Holic, só quer saber que entregar e comenda. Tem uma noiva, uma mulher que ele ama, ele tem gente com a imagem dela quando eles viajam, o avião cai no mar. Todo mundo morre, menos ele. Ele está com a Ilha de Zerba. Então, o início fica perdido. Mas ele consegue sobreviver porque ele toma algumas atitudes muito interessantes quando ele está só. Primeiro, ele continua tendo um propósito na sua vida. Ele continua, quem lembra do filme, catando as caixas do FedEx porque ele acredita que um dia ele vai ser resgatado e ele quer entregar para os clientes aquelas encomendas. Segundo, aparentemente, no nível real, objetivo, ele está só. mas subjetivamente ele não está porque ele não se afasta da imagem da sua noiva. E ele ainda mantém um vínculo com ela e esse vínculo o sustenta durante aqueles anos no isolamento. Por fim, ele é altamente criativo porque ele encontra uma bola de vôlei sem querer e com a mão ferida de sangue ele faz uma marca naquela bola parece um rosto e ele tem um insight Wilson! e ele passa a se relacionar com Wilson! Ele lutou para não estar só! Ele enfrentou a sua solidão e encontrou uma alternativa para que a sua vida desse uma reviravolta. Meus queridos, minhas queridas, o que é que nós fazemos nos nossos momentos que estamos sós? Seja os que desejamos ou aqueles que são impostos porque o nosso posicionamento diante da vida determinará o que é que vai acontecer com o nosso corpo. Tem um mito grego que ilustra isso, um mito de uma deusa chamada deusa Hecate que é a deusa das encruzilhadas. Nessa mitologia existe uma deusa que tem o poder da unisciência ela sabe de tudo. Ela tem a visão de alcance espada, justiceiro ou de tandera ou que ela tem a visão de... Ela consegue saber o passado, presente, futuro onde estão todas as coisas. E nessa mitologia a deusa influencia os cidadãos sem que os cidadãos se dêem conta de uma forma mística que ela influencia e confronta os cidadãos com oportunidades de escolha onde eles têm que se deparar com uma encruzilhada. A encruzilhada é a mítica de Hecate. E nessa encruzilhada existem dois caminhos. Um caminho chamado phobos. Phobos em grego quer dizer medo. Fobia vem de phobos. É o caminho do não dá pra mim não consigo já era já perdi muito tempo no caminhão oh meu Deus é carma maldição foi minha última sogra não dá pra mim já era desistir não tem homem salvador é só alegro urbano não tem homem salvador não é verdade outro alegro urbano um dia o Vitória ganha alguma coisa relevante que não é a taça da U mas enfim não vamos falar de futebol mas um dos caminhos possíveis na mitologia grega é o caminho de phobos desistir não dá pra mim não consigo já era mas tem um outro caminho é o caminho criativo da transformação da superação da evolução da melhoria da aprendizagem do autoconhecimento da autoreflexão de ir através da solitude conseguir encontrar alternativas diante daquilo que me gera angústia e o nome desse caminho na mitologia grega é eros amor mas não é eros de erótico pornográfico genitalidade esse eros é de relação entusiasmo entusiasmo grego com o pé o bem de si com o Deus um pacto busca com sangue nos olhos de alguma coisa nova é o caminho criativo da transformação meus queridos meus queridos o que fazemos quando estamos frustrados quando estamos com obstáculos que achamos que são transponíveis o que é que nós fazemos nós desistimos entregamos os pontos voltamos para o ponto de partida ou nós ousamos arriscamos e tal como o personagem de Torrenx no filme náufrago nós construímos o nosso ilusão e vamos em busca de novos vínculos quanto menos eu dependo do outro quanto menos eu dependo do fora quanto mais eu estou empoderado emocionalmente quanto mais consciência eu tenho de mim aumenta minha capacidade de administrar o estar só transformando-o em solitude e não no sintoma da solidão que me paralisa que gera dor que me angustia no momento que estamos sós podemos muito mais tem outro filme espetacular maravilhoso chamado Batman Begins quem assistiu o primeiro Batman daquela trilogia quer dizer que filme de super-herói não é entretenimento banal para adolescente não tenha vergonha de dizer assista os filmes de super-herói porque é psicologia pura o filme Batman Begins começa com o menino Bruce Wayne quem nunca assistiu assista o menino Bruce Wayne está brincando no quintal da mansão a mansão é tão grande tem tantos hectares que tem uma caverna que nunca foi explorada quando ele está brincando cai numa caverna cinco metros quebra a clavícula desmaia tudo escuro fechado tem umas frestas na parede umas brestas saem os morcegos ele meio dormindo acordado ele é resgatado opera o ombro fica bom no corpo não fica da alma ele fica com fobia de lugares escuros fobia de caverna e fobia de morcego aí já curado fisicamente mas ele inseguro com ansiedade ele vai para a ópera de Gautam City com os pais um lugar fechado parece uma caverna tem uns artistas dançando parecem morcegos ele tem um ataque de ansiedade pega para sair sai mais cedo por um beco quando ele sai um ladrão mata os pais ele então se culpa eu que pedi para sair mais cedo a responsabilidade é minha oh meu Deus eu não fui corajoso o suficiente por que mataram meu pai um cara tão justo ele começa a se questionar qual é o sentido da vida o que é a violência o que é a criminalidade o que é o mal e ele cresce com essas dúvidas sem respostas se torna adolescente rebelde um adolescente problemático larga a escola quando ele faz 18 anos ele larga todos os bilhões da mansão pega o cartão de crédito ilimitado joga no lixo corajoso ele pega seu casaco liviton troca com o mendigo pega um ragaz fedoreto entra pelo big school e vai descobrir o que é a criminalidade o que é a pobreza o que é o underground de Gotham City faz parte de gangue passa fome toma porrada e dorme na sarjeta passa uma década ele experimenta muitas coisas até que ele volta para Gotham City ainda meio em dúvida sobre o que fazer mas ele quer fazer justiça ele quer ser alguém que faz diferença em Gotham mas não sabe como aí a primeira coisa que Bruce Wayne faz quando volta para Gotham City é ir até a caverna onde tudo começou só que dessa vez ele não caiu sem querer na caverna não foi um acidente amor é a escolha ele desce de rapel quando ele desce ele quer experimentar o que ele está sentindo sozinho na caverna então ele olha para aquela caverna e não sente medo o coração não acelera a perna não treme ele então para olha a brecha na parede ouve o barulho dos morcegos os morcegos saem ele fecha os olhos abre os braços os morcegos passam ele não tem medo quando o último morcego passa que ele abre os olhos ele tem um insight é verdade antes eu era um menino que tinha medo de morcegos antes eu era um menino que tinha medo de caverna agora eu vou ser um homem que aprendeu com os morcegos agora eu vou ser um homem morcego agora eu sou Batman meus queridos minhas queridas qual é a sua caverna? meus queridos minhas queridas quais são os seus morcegos? você tem medo de que? o que é que lhe assusta? enfrente encare reconheça experimente porque nós só crescemos se travarmos contato com tudo aquilo que nos assusta porque continuar fugindo eternamente daquilo que mete medo é a pior estratégia que podemos ter em termos de autodesenvolvimento em termos de perspectiva de realização existencial na solitude podemos encontrar nossas galerias na solitude podemos questionar sobre quais são os nossos morcegos e no lugar de ficarmos fugindo dos morcegos nós podemos integrá-los a nossa alma e sermos o homem morcego que leva a justiça para a Gautam City meus queridos minhas queridas quanto mais eu tenho uma vida com propósito eu tenho uma vida com sentido eu gosto de quem eu sou eu me percebo evoluindo constantemente eu dependo menos de quem é esse outro que eu me relaciono ou que eu gostaria de me relacionar mas não consigo mas a solidão não vai me paralisar eu preciso encontrar alternativas de superar de avançar de transcender de agregar e eu só faço isso encarando os meus morcegos enfrentando as minhas cavernas que possamos aprender com o fim um náufrago que nós possamos saber que nas nossas vidas no momento do desespero sempre existe a possibilidade do Wilson e a relação é tão interessante tão realista porque ele briga com o Wilson tem ciúme de Wilson joga o Wilson pra fora depois ele vai atrás de Wilson não é ali né incrível que depois ele volta porque no cancionófra eu assisto de novo com esse olhar psicológico que é muito interessante um outro encontro da cultura ele escolheu um filme da bateria uma análise de um filme significativo é muito interessante ele volta quando ele volta ele vai atrás da noiva a noiva já está casada ele ficou oito anos ela não estava esperando a pessoa não tinha morrida ele foi dado com humor quando ele volta não dava mais pra se relacionar com ela ele reconhece se afasta dela e vai sozinho de carro numa encruzilhada em busca de resposta na sua vida só que ele passa numa loja da Centau vamos lá bola de vôlei tá sentado lá de o Wilson portanto meus queridos minhas queridas sempre dá pra encontrar o Wilson em nossas vidas não desista não se anule não se abale assuma que em alguns momentos a gente sofre assuma que não é prazeroso reconheça que é difícil muitas vezes eu só não posso paralisar desistir não está dando sozinho peça ajuda mas saiba que nós nunca estamos 100% sozinhos e essa fantasia essa interpretação dessa solidão é algo que está no nosso mundo interno porque solidão e solitude objetivamente são a mesma coisa você consigo mesmo o que muda é sua atitude interna diante desse contexto porque nós seres humanos temos poder sobre as nossas escolhas e temos responsabilidade sobre o nosso futuro porque as nossas crenças tem poder e são determinantes portanto meus queridos e minhas queridas vamos em busca dessa jornada de superação da solidão integração da solitude para que nós sejamos sujeitos gestores da nossa própria vida responsáveis por nossa própria história e nunca devemos ser dependentes do outro nas nossas vidas autonomia é equilíbrio é a chave para uma vida virtuosa valeu obrigado abençoa 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 abençoa